E aí, molecadinha, aí, ó, rolezinho de hoje, Rorneteira e Cebezeira 1000. Cebezeira do Pia tá tudo equipadona, aí, ó. Top de linha Cebezona do Pia, hein? Vamos lá, o bagulho vai ser louco hoje. Bom, tem Yoshimura, tá bonita pra caralho essa tricolor, velho. Que tesão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Rolê nunca é perdido, vamos dar uma volta Rolê nunca é perdido, vamos dar uma volta Rolê nunca é perdido, vamos lá 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 Não entendi nada Rolê nunca é perdido, vamos lá Não entendi nada Rolê nunca é perdido Não entendi nada 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 Rolê E?! Ahahahahahahah aha Eita a bolha Tempo chato, mas também É nóis . . . . . . É isso aí, eu vou te buscar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí